Pensar o chá como uma infusão de camélia sinensis é a porta de entrada, a primeira coisa que você precisa saber é sobre chá. E quanto melhor for o mestre, melhor vai ser o chá. Quanto melhor for a mão, o olfato, etc. do mestre, você vai ter um chá melhor. É essa experiência completa, entendeu? De você não estar consumindo só uma bebida. Quando eu comecei a entrar na pesquisa, nesse projeto que eu venho desenvolvendo com chás chineses e cultura chinesa do chá, eu comecei a viajar pela China para conhecer um pouco o que era o chá, que chás tinham disponíveis para serem comprados por lá, para montar uma carta de chás para um restaurante no qual eu trabalhava. Depois de umas duas ou três viagens primeiras que eu fiz em busca de chá na China, caiu uma ficha em mim de que era um universo imenso, super vasto e que levaria facilmente uma ou mais vidas para ser descoberto por completo. Pensar o chá como uma infusão de camélia sinensis é a porta de entrada, a primeira coisa que você precisa saber sobre chá. A partir daí tem várias coisas que você começa a aprender e é super legal, porque quanto mais você aprende sobre isso, mais você gosta disso, mais você se interessa sobre isso. E o próprio ato de tomar chá fica mais interessante. Os chás de mais alta qualidade normalmente são um broto, um bud, que eles chamam, ye, ya em chinês, que é uma folha fechada que ainda vai se abrir, e algumas outras folhas que vão nascendo no caule embaixo. E essa é a primeira diferença entre chás de alta qualidade e chás de menor qualidade, que os chás de qualidade inferior são feitos a partir de folhas velhas, que são menos ricas do que as folhas novas em vários nutrientes. Então, saindo dessa descrição geral de chá na China, você dá isso para os tipos de chá, que são os verdes, os brancos, os amarelos, que são chás frescos não oxidados ou virtualmente não oxidados. E daí você tem os chás ulons, que são chás semi-oxidados, e depois você tem os chás pretos e os chás puars, que são chás completamente oxidados. Para a gente entender um pouco o que são essas famílias, basicamente, eu falei só em termos de oxidação, mas, na verdade, o que diferencia um tipo de chá verde, branco, amarelo, lom, etc., um do outro, é um pouco mais do que só o nível de oxidação. Uma das principais diferenças entre um chá e outro é o cultivar de camélia sinensis do qual ele vem. Cada um vem de um cultivar específico de camélia sinensis. Então, por exemplo, o hougui é um chá que vem de um arbusto de camélia sinensis que se chama hougui. E esse arbusto tem uma anatomia completamente diferente do henlin yihau, que é o arbusto, o cultivar de camélia sinensis, do qual vem o mogan huenha, que é um chá amarelo. E dentro da mesma família de chás, você tem chás que vêm de cultivares diferentes. E, além disso, você vai ter mais duas características que são determinantes para qual chá que você está tomando. Uma é o terroir, porque cada cultivar se adapta melhor a um terroir. Então, não adianta você querer pegar um cultivar de hougui, que é um cultivar com toda uma anatomia, uma construção biológica que é perfeita para conseguir extrair todos os minerais da região na qual ele é cultivado e dar esse chá, que é um chá de sabor mais mineral, mais torrado, etc. Pegar ele e plantar numa região onde se produz chá verde, onde a ideia do que é um cultivar legal para aquela região é outra. E, por último, é a técnica de processamento. É como você colhe, qual o padrão de colheita. Tem chá que você colhe apenas o budzinho, o brotinho mais novo, que é uma folhinha ainda fechada. Tem chá que você colhe esse broto em uma folha, tem chá que você colhe esse broto em duas folhas, ou três, quatro, depende muito do chá. A forma como você vai secar essas folhas, a forma como você vai parar ou não a oxidação delas, a forma como você vai depois remover a umidade para estabilizar o produto, etc. Então, são basicamente esses elementos que determinam qual chá você está tomando. Mas quando você pega um chá que é feito com todo o esmero, desde o cuidado com o arbusto, e depois pessoas colhendo à mão, 10 mil colhidinhas para fazer um quilo de chá, e depois pessoas secando com cuidado, em quantidades pequenas e mestres de chá, salteando as folhas nas loques, à mão, aquecida a 300 euros Celsius, até a retirada do último nívelzinho de umidade para estabilizar o produto, esse chá vai ser diferente. Esse chá foi feito com uma tensão em todo o processo. Então, esse chá normalmente vai ter uma qualidade maior, e quanto melhor for o mestre, melhor vai ser o chá. Quanto melhor for a mão, o olfato, etc. do mestre, você vai ter um chá melhor. Do outro lado, você tem a maioria dos chás que você pode encontrar, não só no Brasil, no Ocidente, mas na China também, é o maior mercado desse tipo de chá. São chás onde a mecanização do processo está muito avançada. A colheita não é feita manualmente, a colheita é feita por máquina, essa colheita por máquina normalmente colhe indiscriminadamente folhas velhas, grandes, pequenas, etc. Eles picotam as folhas em tamanhos iguaizinhos e processam com máquinas grandes, etc. Isso tudo faz com que, primeiro, você tenha folhas ruins, uma matéria-prima de menor qualidade, um processo que moia as folhas, então você tem umas folhas que vão oxidar muito mais rápido e perder muito das substâncias da gajã. Minoácidos, vitaminas e tal vão ser perdidas muito mais rapidamente. E lógico que há todo esse mercado para blends, onde você pega um chá, que normalmente, não sempre mesmo, mas normalmente é um chá de mais baixa qualidade, chá base, que eles chamam, mas é um approach diferente do chá. Você achar que o chá não é a peça central da brincadeira toda. Você achar que você precisa ter uma base de chá e misturar com folhas, etc. É um negócio válido, que muita gente gosta, tem vários blends que são legais, é um mercado super grande. Enquanto na cultura chinesa, o protagonista, o cara, é o chá. Então, não tem essa de blendar. E para não ter essa de blendar, você precisa ter um chá que é super bem cuidado desde o primeiro dia que ele é plantado até sempre. É essa experiência completa, entendeu? Você não está consumindo só uma bebida, mas algo que é um produto cultural de primeira qualidade, tanto em termos sensoriais, quanto em termos de tudo que ele pode trazer para a sua vida, para a sua saúde, etc. Com todas as histórias e todas as coisas que deixam essa experiência mais interessante. Obrigado, gente. Obrigado, gente.